Saudações, seja bem-vindo ao Cemitério dos Livros Esquecidos e você está em mais um O Coveiro Indica. Como falei no vídeo da abertura do canal, esse canal não vai se prender apenas a livros ou quadrinhos. Esse canal vai se prender a tudo que eu achar que vale a pena ser indicado. Hoje eu vou passar um pequeno vídeo de um pessoal que esteve aqui se apresentando aqui na minha cidade, que é o pessoal do Quinteto Perche. O Quinteto Perche trabalha com o que eles chamam de acordeon de concerto. São cinco caras que tocam gaita, a famosa gaita de sanfona ou acordeon, como você chamar. Eu preferi chamar, e eles tocam músicas clássicas na gaita. O que é muito legal, porque são cinco gaitas e cada uma das gaitas vai tocar uma coisa diferente na música. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu estou falando isso hoje porque eu acredito que não vale a pena eu apenas falar mal daquilo que eu não gosto, daquele tipo de música que eu não gosto. É, está na hora do sertanejo universitário se formar e procurar emprego fora do Brasil aí. É, quando a gente vai numa formatura, a gente nunca vê um formando escolher um funk pra tocar quando vai pegar o canudo, né? Porque o funk não passou da quarta série, né, meu? E não apoiar outros tipos de cultura, outro tipo de música que eu acho que vale a pena ser ouvida. Então pra você que mora, eles são da região próximo a Porto Alegre. Pra você que mora, sei lá, nessa região ou em alguma outra região que eu ouvi falar que tem uma apresentação deles, vale a pena você ir. O Coveira indica. 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 O Coveira indica.